O deputado estadual João Paulo Rilo, de Rio Preto, foi citado durante uma delação da Operação Lava Jato. Um ex-gerente regional da Odebrecht teria se encontrado com o deputado e oferecido 500 mil reais para a campanha de Rilo, para a Prefeitura de Rio Preto, no ano de 2012. Em troca, o serviço de água do município seria privatizado. Durante a delação do ex-gerente regional da Odebrecht, Guilherme Pamplona, ele confirmou o encontro com o deputado estadual João Paulo Rilo em 2012. Na época, Rilo era candidato à Prefeitura de Rio Preto. O valor prometido para a campanha foi de 500 mil reais. No caso do João Paulo Rilo, foi uma contribuição oficial realizada no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Falou do valor nesse momento também, 500 mil. Nesse momento a gente falou do valor. Para 500 mil. 500 mil reais. O interesse da Odebrecht com a doação seria, caso o candidato ganhasse a eleição, privatizar o serviço de água e esgoto do município. Eu procurei o candidato, ele era deputado à época, procurei ele na Assembleia Legislativa, me apresentei a ele, expliquei a ele o que a Odebrecht Ambiental fazia, os investimentos, qual era a nossa prestação de serviço em água e esgoto, e que a gente tinha muito interesse em desenvolver um projeto para São José do Rio Preto. É uma podridão que está se espalhando aí por todo o Brasil, inclusive aqui na nossa região. Além do deputado João Paulo Rilo, outros dois políticos de Rio Preto foram citados pelos delatores da Odebrecht. O pessoal vai rodando o TP para poder acompanhar aqui e dar as informações para os amigos. O ministro Aloysio Nunes, que teria recebido meio milhão de reais em Caixa 2, e o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, que teria recebido 200 mil reais. Bom, o deputado João Paulo Rilo disse em nota que todas as doações para a campanha de 2012 foram feitas de forma oficial. Ele vai responder a todos os questionamentos na Justiça assim que tiver acesso ao conteúdo da delação. Rilo disse ainda que jamais pactuou com interesses privados e muito menos do grupo Odebrecht. As assessorias do ministro Aloysio Nunes e do secretário Rodrigo Garcia não responderam aos nossos questionamentos.